E aí, Mestres? Tudo certinho com vocês? Eu sou o Popota e sejam bem-vindos aqui a mais uma partida no servidor do MestreCraft. A gente tá aqui em cima. Olha lá embaixo quem tá ali. Oi, Dinozinho! E aí? Ó, a Dinozinho tá me ajudando aqui. Como vocês podem ver, tem um círculo gigante no chão. E a gente tá fazendo um baita do buraco. Por quê? Porque a gente vai pegar esse museu e vai transferir pra baixo da terra. Só que vão ter que cavar muito, mas muito pra isso. Muito mesmo. Bem, mas daqui de cima, aproveitando que eu tô aqui, dá pra ver que, olha só, a Vila tá toda murada. A gente fez na live, foi feito tudo com o Dinozinho e o Ventão. Eu ajudei a fazer só os pórticos e os caminhos aqui ao redor. Mas agora a gente vai cavar. Vai cavar um super buraco aqui. Um buracão gigante. Ó, ó, tá acabando, tá acabando, tá acabando. Acabou! Finalmente, mano, terminamos de cavar. Deu quantas horas isso? Quatro horas de calvação. Pra mim, né? O Dinozinho ficou um pouco antes. O Dinozinho ficou umas... Deu quase 56 minutos. Mas deu bastante, mano. Picareta sem encantamento. Isso aqui é tenso, alfa. Rapaz, não tem muito... 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 Ninhinhê, não. A gente fez uma coisa que seria mais comum fazer na recente. É, cara, ficou legal o buracão aqui, né? Eu não sei fazer um show, piso. Oh, me derrubaram aí, mano. Esse cara aqui é... Não, rapaz. Nossa, enverteu. Sem vergonha. É um sem vergonha aqui, ó. Não vou... Cresce! Lagamundo. Não, não! Apaga! Quebra, 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 quebra! Rápido, rápido! Rápido, quebra tudo! Mano, do céu! Deu merda, deu merda! Quem que fez isso? Tá por baixo, tá por baixo? Eu não. Eu sou super gostosa, eu acho. Meu Deus, velho! Cara, quem tá com fogo? Bem, mas enfim... A gente terminou de gravar toda essa gravação dessa... Foi sem querer, mas valeu. Toda essa gravação desse buraco aqui... Eu não mostrei inteiro, só mostrei um pedacinho, mas tá tudo na live do Dinozinho. Vou botar link na descrição aí, tá, gente? Quem quiser ver a gente gravando e conversando e trocando ideia disso aqui. Bem, a gente tava testando aqui um padrão pro chão, acho que vai ficar esse mesmo, né? O meu férias disse que não é feio, então... É, eu gostei. Vamos manter esse padrão aí mesmo, craftar mais bloco aqui. Terminamos nosso chão, tá bonitão. Agora de noite até que ficou legal também, com essas tochas tudo certinho, né? Parece um escudo. Ficou legal, mano, ficou legal. E o Ghostfire tá querendo ir contra os meus princípios! Tudo pela boa causa, papai. Tudo pela boa causa. Ghostfire tá querendo multiplicar lã e fazer parede de lã aqui, rapaziada. Vamos ver se pode. Claro que pode. Isso, né? Cada jogo é pra usar. É, Ghostfire safadão. Mas pior que eu acho que eu vou aceitar, cara, porque não tem muita coisa que dá pra fazer de parede diferente aqui. Ele queria fazer uma parede branca. Cara, quanto tempo eu fiquei procurando o Gugumelo Vermelho, agora eu encontro aqui na superfície, embaixo de uma árvore, cara. Até eu sabia, não nascia na superfície esses Gugumelo. Então, o que que tu achou do pattern, Dinozinho? Vai ficar bom fazer essa sequência na parede? Sim. Eu acho que vai, né? Ficou legalzinho, né? Vai. Ah, Dinozinho, o padrão tá ficando bom, hein? Tá. Tá difícil de fazer. Tá difícil de fazer? Mas não, mas tá saindo, cara. Tá saindo. Então, Dinozinho, terminamos a nossa parede. Olha que bonito que ficou, mano. Ó, vou descer até aqui com a V de baixo aqui, hein? Nosso padrão, mano. Ficou top. Eu curti. Totalmente. De novo. Vou botar as tochas aqui nessa árvore, que era pra isso que a gente tinha essa árvore aqui, né? Botar tocha nela, pra dizer que tinha esse bug. Depois que colocou, se não mexer mais, se não, tipo, ó. Se alguém vier aqui no futuro e botar um bloco aqui, a tocha vai cair, eu acho, entendeu? Que vai dar update daí. Só que agora, se ninguém encostar ali, não cai. Mas eu acho que não. Vamos ver. Cara, é, eu acho que vai ficar legal o teto, né? Olha ali. Tá bom? Tá bom, sim. Eloy, o Eloy chegou aqui. Oi, Eloy. Fala oi pro povo, que eles não te viram ainda. Eloy, oi. Então, eu acho que vai ficar bom, né? Então, gente, terminamos aqui o teto, né? Maior parte foi o Eloy e o Dinozinho que fizeram, que eu tive que dar uma saída. Mas, cara, ficou top. Ficou bem top. Daí, ficou as luzes em cima e embaixo, o meio da parede ficou meio escuro. Ficou legal também. Né? Ficou em cima clarinho, embaixo clarinho e no meio mais escuro. Ficou bem legal. Gostei bastante disso aqui. Achamos um spawner aqui, mano. Nós chamamos um spawner aqui de zumbi. Vamos fazer um acesso pra esse spawner no museu. Já que tá aqui do lado. Vamos fazer um acesso pro cara poder vir aqui. Faz parte do museu. Já que é do ladinho, né? Então, olha só como é que ficou a entradinha que a gente fez aqui pro nosso spawner de zumbi. Tá cheio de zumbizinho ali. Mas tá aí, nossos zumbis, nosso spawner de zumbi. Dentro do museu. Ficou legal, cara. Então, gente. Tem um probleminha aqui. Que eu pensei agora. E que nós vamos ter que levar grama lá embaixo. Já sabe, né? Só existe um jeito de fazer isso. Que é fazer uma escada até lá embaixo. Pronto. Fiz uma edificada aqui. Cheia de tocha pra crescer mais rápido. Então, tem uma coisa que eu pensei. Que a gente não tem como botar água no chão ainda, né? Mas eu acho que eu vou fazer um buraco até lá no oceano. Vou puxar água pra cá. Será que vai dar certo? Peguei uma areia ali. Caiu areia e água. Água. Vamos ver se chega lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Canalizei uma aguinha aqui pra nós, dinuzinho. Deixa eu me descerrar. Porque eu tô da bugada aqui. Mas provisoriamente eu acho que vai funcionar. Então agora aqui, ó. Vamos arar essa terra aqui. E vamos colocar a semente aqui. Tem que cuidar. Que isso aqui quebra bem fácil. É só encostar nessa semente aí que já era. Então, gente. Eu tô só com as minhas ferramentas aqui. E eu vou começar a pegar esses blocos. Alguns não vão ter como eu pegar. Tipo a escada. A escada ela vai bugar e vai dropar um bloco também, né? É, ó. Dropar um bloco. Eu vou usar esse bloco. Tipo eu vou fazer a escada aí. Deixa eu usei ele, tá? Aqui vai dropar só um. Então tem alguns que eu vou ter que refazer, né? Beleza. Aqui eu vou tirar esses vikens aqui. Que se não... Pode perder eles ainda quando quebra. Eu vou usar essa fornalha aqui. Isso. Daí aqui a gente vai botar a laje dupla. Agora aqui... Vou botar uma fornalha. Aqui vamos botar um ferro. Aqui vamos botar o cascalho. É... Pedra lisa. Opa, pedra lisa é importante. O ouro. Acho que eu vou misturar as coisas antigas e as novas. Pra ficar mais ou menos na mesma área, né? Aqui não dá pra ser... Não, peraí. Eita. Bugou! Bugou aqui. Aqui, ó. Tô tremendo aqui, ó. Tô sentado nele. Tá sentado o quê? Bota o socorro, tô preso. Salve, Odinuzinho, por favor. Buguei também. Tô sentado esse game. Desconecta e conecta de novo. É, foi. Quebrou. Não, não quebrou. Nossa, o lado está. Tá aqui ainda. Nossa. Não tem carrinho agora, não. O carrinho tá aqui eternamente agora. Pra mim, o Minecraft tá aqui, andando no meio do museu. O Dinozinho tá fazendo o quê? Não sai. Tem que tá travando aí, Dino. Não sai. Vou ter que fazer mais um Minecraft, depois pra colocar, né? Quando parar de bugar, a gente coloca ali no lugar. O Minecraft não funciona. Pô, aqui tem que colocar outra coisa, cara. Bota uma pedra dupla ali, alguma coisa assim. Bota o trilho aqui, ó. Sacou? Porque esses daqui vão sumir tudo embaixo, tá vendo? Mas tem coisa que não tem como botar sem suporte. Aqui também? Isso. Tem que ter mais duas pra cá. Será que daí tem que pegar os trilhos também? Tá fazendo, Ghostfire? Não, não. Aí, nesse... É. Aí é bom. É que só coloca no duplo aqui, tipo esse aqui, ó. Porque nesse duplo não tem muito o que fazer, não. Tá. Deixa aí, não encosta nesses Minecraft, cuidado. Não chega perto deles, de preferência. Tem que colocar a... Popota, como que... O que é o Ghostfire? O que que eu falei? Tá, tá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Eu já misturei todos os negócios aqui, mas... Eu acho que, enquanto a gente não tem controle direito, vai. Enquanto a gente não tem controle... Nesses carrinhos... Vou fazer isso. Eu tava olhando agora aqui nos itens e lembrei que não tem ferramenta de pedra. Eu não fiz isso de pedra, eu fiz isso de madeira, de ferro, eu não fiz de pedra. Então, eu tirei todos os liquidos que eu tinha aqui ao redor. E tô puxando a grama pra cá. Tem alguns blocos que eu quero grama aqui, aqui, aqui. Nossa, olha o FPS. Caindo, horrores. Nossa senhora. Travou o jogo. Desderam o FPS. Esse carrinho é foda, esses minecats, tudo bugado. Vai pro teu lugar aí. Não, vai, fica ali. Isso. Agora não se mexe mais. Olha só que desgraça. Quero saber por que a chest não fica assim, bonitinha? Porque se eu quebro a terra, ela vai pro lado. Vai ter que cair de lado mesmo. Já que o dinosinho trouxe a grama até aqui em cima, de volta. Acho que vou fazer esse andar todo de grama, por enquanto. Enquanto a gente já não sabe o que vai ter na beta. Pelo menos vai ser um andarzinho aqui, de graminha. Gente, passando pra avisar que eu tive que cortar esse vídeo no meio. Ficou muito grande. Então eu tô aqui gravando esse trecho depois e já tá pronto. Por isso eu não vou mostrar nada pra lá pra não dar spoiler. Mas até aqui, mais ou menos nessa parte, o museu tava praticamente todo pronto em termos de construção. O redor, parede, chão, teto, tava tudo meio que pronto. Faltava colocar os índios no lugar e organizar e mostrar todo o museu depois, né? Então eu vou deixar essa parte pro próximo vídeo. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Por favor, não se esqueça de deixar aquele like e seguir aí se você está gostando. Se inscreva no canal aí e ative o sininho aí pra acompanhar os próximos vídeos que estão saindo aí. Tem muito vídeo bom saindo aí. Então, eita. Pra terminar de ver o vídeo do museu, espere aí até o próximo episódio. Muito obrigado e falou!